Ui! Bom dia! Vamos ali com a gente? Hoje é domingo, mas eu preciso tirar foto pra minha carteira de motorista que tá vencida. Vou trazer vocês comigo. Bora lá? Mete o dedo no joinha. Domingo, né? Antigamente ninguém gravava o dia de domingo. Graças a Deus, desde o início do meu canal, segunda a segunda eu tô aqui. Então eu acho que eu mereço o seu joinha, a sua consideração, assim como eu, sempre considerei vocês independente de qualquer coisa. Vou passar do lado das abelhas ali. O marido passou. Eu não. Tomei duas picadas. Sai fora. Não quero tomar mais nenhuma picada. Olha que batom lindo. Christian Jor. A Luana ganhou uma miniatura. Depois eu dou o nome pra vocês aí, Lucas, por batom vermelho, tá? Ela ganhou uma miniaturazinha e me deu. Eu falei, não, que batom lindo. Ela pode ficar pra você. Eu ganhei uma miniatura. Coisa mais fofa do mundo. Eu não costumo usar miniatura, não. Mas esse aqui eu não resisti. Adoro batom vermelho. Eu não sei. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Igual eu coloquei na parte superior da minha chácara, a mesma coisa, só que a minha é um cinza um pouco mais bege, mas é o mesmo material. Fica lindo, eu gosto. Essa é a estação de trem de Chafausa, gente, ó. Bem, um prédio bem antigo. Aliás, tudo aqui é antigo, né? Esse tá em reforma, ó. Nossa, hoje tá tranquilo aqui, porque sexta e sábado, menina. Quinta, sexta e sábado, o bicho tá pegando aqui. Festança. Aqui, ó. Pronto, foto. Fotos pra documento, tá vendo? 12 francos. Ó, isso aqui é carteira de motorista, estudante, o cartão de residência na Suíça. Esse aqui é o cartão do... do trem, né? Que você pode pagar anual. A única foto de documento na vida que eu tirei, que eu gosto, é a minha foto da minha primeira identidade. Aliás, primeira e única. E última. Eu tinha 17 aninhos. Se eu acho ela bonitinha. Todos os outros documentos, a minha foto fica horrível. Porque eles falam que não pode rir. E eu, sério, eu fico com uma cara de brava. Meu marido falou que eu tô com cara de assaltante. Cara de quê, amor? Febrecha? Febrecha, gente, é assaltante, tá? Ele falou que eu tô com cara de assaltante. Tá vendo, ó? Ele recortou uma foto, colocou no envelope e agora vai despachar pro... Pelo correio. E depois a minha carteira chega pelo correio em, no máximo, dois dias. Porque hoje é domingo, aí já chega lá amanhã. E no máximo, em dois dias, a minha carteira de motorista chega pelo correio. Sem burocracia. Como é uma estação de trem na Suíça. Geralmente, são todas muito parecidas com essa aqui, ó. Claro que dependendo da cidade, se for uma cidade muito grande ou, né? A nível de Suíça, a estação é muito maior, né? Tem muitas... tem muitos mais gates. Aqui tem três. Um... Um, dois, três. Lá atrás. Queixafausen, apesar de ser uma capital, é uma cidade relativamente pequena. A nível de Suíça, é cidade grande, né, gente? Porque a Suíça é pequenininha. Suíça tem pouco mais de oito milhões de habitantes. Esperar chegar um trem. Será que vai chegar? Ah, vende selo no quiosque, na estação, gente. Porque o automático de selo não tem. Normalmente tem, mas vende no quiosque, tá? Fica a dica aí pra quem procura comprar selo na estação de Suíça e não tem o automático. A estação fechada. O post está fechado hoje. Na estação tem. Eu sou assim, gente. Eu pergunto tudo. O marido me pergunta de jeitinho. Morde vergonha. Eu parei a moça na rua e falei assim, a senhora não sabe onde que tem um automático pra comprar selo? Ela falou assim, não tem automático pra selo aqui. Mas vai ali no quiosque, pode ser que tenha. E tem. Eu aprendi com a minha mãe. Quem tem boca vai a Roma. Eu pergunto mesmo, tô nem... O que é que tem 16 horas? Mar de Alphard? Mar de Alphard. Ah, eles buscam. Eles vão buscar as cartas. Esqueci como é que fala em português, né? Cartas que fala não. Cartas não? Não. Carta é quando você escreve pra alguém. Eles vão buscar, recolher as coisas do... Hoje ainda, às 16 horas. Ou seja, se você tá com pressa que o seu... Por exemplo, a minha carteira de motorista é uma emergência, né? Hoje eles buscam. Amanhã já tá lá no Detran. Vamos dizer assim. E depois da manhã chega pra mim minha carteira pronta. Rapidinho. E custa 20 francos. Pelo menos a última que eu fiz eu paguei 20 francos. 19 e alguma coisa. 20. Agora nós vamos tomar um café em algum lugar. O café da Cirila é aqui, ó. Mas tá fechado. Eles não trabalham hoje, não. Vamos procurar um lugar pra tomar um cafezinho. Aqui tem um sushi bar, aqui, ó. Olha, eu amei esse biquíni. O modelo da calcinha eu não gosto, não. Ó, só o top era 90. E só a calcinha 70. E agora tá na promoção, o top tá por 45 e a calcinha por 35. Sai fora. Eu não pago. Não, ok, meu amor. Quando é ano que vem eu não quero mais o mesmo biquíni, não. Eu quero biquíni novo. Pra que eu vou pagar caro no biquíni? Que eu sei que eu vou usar só um verão, no outro ano eu vou querer biquíni novo. Sai fora. Pago nada. Sou pão duro. Pra algumas coisas eu sou pão duro. Mais fácil eu comprar pra dar presente pros outros do que pra mim. Pra entender, né? O quê? Olha só, isso aqui é a comida turca favorita do Pedro, ó. Hoje, domingo, tá fechado porque não tem ninguém pra trabalhar no domingo. Depois o povo fala que tá desempregado e que não tem emprego. Eu, minha filha, quando eu tinha que me virar nos 30 pra sobreviver, eu trabalhava no Natal, ano novo, domingo, feriado, dia das mães. Eu não tinha dia pra trabalhar não, viu? Nossa, cansei de trabalhar no Natal e no ano novo. Fazer o quê? Quando a gente precisa, os humilhados são exaltados, amor. Quem acha que é a humilhação trabalhar de domingo é porque não conhece a palavra que diz que os humilhados serão exaltados. O importante é trabalhar e se sustentar com indignidade. Tá faltando muita gente pra trabalhar nos bares e restaurantes, cafés. Meu marido falou que estão tendo muito problema, que tá trazendo gente de fora, né, gente? Né, amor? Da Alemanha. Tem outra gente que trabalhava antes da pandemia, nos restaurantes é outra coisa, agora tem outro emprego. E não querem mais trabalhar na gastronomia. A festa, gente, ó. Tudo guardadinho aqui porque final de semana tem mais. Meu café favorito é aqui, ó. Tá cheia e a gente quer sentar fora? Ah, tem uma mesinha. Vocês acreditam que a gente teve que deixar o café pra lá e procurar outro lugar por causa das abelhas? A abelha cismou comigo e veio até aqui, ó, atrás de mim. O marido falou que eu usei algum produto no meu cabelo, que a abelha gosta. Que a abelha gostou. Ah, preguiça desse bicho. Tô traumatizada. O que, amor? Tá aí, né? Olha. Gente, a abelha tá me acompanhando, vocês acreditam? Ó, 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 onde tá o café? Lá, 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 ó. Lá, naquele negócio com as flores artificiais ali. Ela tá desde lá até aqui atrás de mim. Ah, ela aqui. Ah, ela aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Oi, cara. Olha ela aqui, gente. Ela tá vindo atrás de mim. Ela cismou comigo. A cara do marido. Ele acha... Ele não tem medo, não. Não foi que demorou duas semanas pra sarar a picada? Legal. A minha demorou duas semanas e a dele também, quase. Eu tô traumatizada. E ela cismou comigo. Será que ela foi embora, amor? O homem da Rausa? Nem ela, a abelha. Acho que ela agora desistiu. E ela tá, tipo, partindo pra cima de mim mesmo. É alguma coisa mesmo, como meu cabelo que ela quer. A moça ficou confusa. Ela não entendeu muito bem. O pessoal controlando, os jovens controlando o trânsito. É um trabalho voluntário. Falei pro marido que seria um bom passeio, passear de barco. Mas não tá tendo, porque não tem água suficiente no rio pros barcos fazerem o trajeto deles. A seca tá brava com esse calor insuportável. Olha que lindo. Olha que linda a ponte, ó. É lindo demais. Tudo muito bem, cuidadinho, com muito capricho, com muito carinho. Eu sou suspeita de falar. Tantos anos, quase três décadas morando aqui e até hoje eu sou encantada. E procuro fazer a minha parte pra colaborar com a limpeza e a ordem do país. A temperatura hoje tá maravilhosa. A rua tá simplesmente cheia de gente, porque a temperatura está maravilhosa pra passear, pra ter perna. Tem barco que tá rodando, sim, gente. Mas só duas estações. Ah, duas estações não me interessa. O grande não tá rodando, não, porque ele é muito grande. Mas tem... Aquele ali tá rodando, ó. Mas só duas estações. Duas estações não tem graça. Ele tá tentando virar. Olha o tamanho. Ele tá virando. Eu nunca vi ele fazer isso. Primeira vez que eu vejo ele virar assim. Olha o tamanho. Quase que da mesma largura do rio. Ele tá cheio de passageiro, amor. Eu acho que ele tá virando pra estacionar já de frente pra lá, pra ele sair. Ou então é porque aqui tá raso demais, ó. E ele não pode mais parar ali onde é o lugar dele. Sei lá. E o que ele tá fazendo, não. Nunca vi ele fazer isso. Eu acho que ele tá indo de ré, amor. De costa. Pra ele já ficar na posição pra voltar de novo e ir de novo. É gostoso, gente. Porque lá dentro, ó. Tá vendo, pessoal? Embaixo é restaurante. Em cima. Você pode tomar seu cafezinho lá em cima. Só que tem gente que prefere ficar longe do vento. E tem gente que prefere ficar em cima. Sentindo a brisazinha do vento. Eu gosto de ficar em cima. Ó o capitão. É, amor. É isso mesmo. Ele tá indo de ré. Eu nunca vi ele fazer isso. Primeira vez. Não sei se é normal. Ou se a ponta do rio tá baixo. É, porque aqui parece ser bem raso ali, ó. Legal. Eu passeei nesse bar com a Marisa e o Luiz. Você lembra, amor? Que nós fomos? Eu, você, a Marisa e o Luiz. Nem sei se a criançada foi. Vamos tomar um cafezinho aqui. Tomar um latte macchiato. Com essa vista, ó. Horrosa. Só que não. Cafezinho. Latte macchiato. Como eu amo. Lava ele de novo. É o que eu pensei mesmo. Ele estaciona de ré. Ela tá indo. Não tem nada a ver com o rio tá baixo. Não. É normal. É porque o único lugar que ele consegue virar é ali na frente. Conquanto da extensão do rio. Uma delícia, parceira. Que cachorro lindo que tá vindo ali, gente. Pera aí. Lindo demais. Ui! Ainda estamos indo pra casa. Delícia, passear um pouquinho. Na verdade, a gente só veio mesmo pra tirar a foto, né? Mas já que a gente já tava aqui, fomos passear um pouquinho. Vocês lembraram de meter o dedo no joinha? Quem esqueceu aí, por favor, tô te lembrando. Mete o dedo no joinha. Desejo um restinho de domingo maravilhoso. Pra todos nós que merecemos. E que a nossa semana que entra seja repleta de realizações. A maior realização que a gente pode ter, segundo a minha humilde opinião, é ter uma semana cheia de saúde. Porque quem tem saúde, tem tudo. O resto, meu amor, é só correr atrás. Um beijo. Dá tchau, amor. Tchau. 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 Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo. Fui. Tchau, amores. Oi! Cheguei em casa. Olha só. Vou te falar o nome do batom, tá? Que eu prometi. Pera aí. É esse aqui, ó. Da Christian Dior. Tá vendo que é uma miniaturinha? É o 999 Velvet. Número 999 Velvet, tá? É muito lindo. Ele é mate. Já sei que eu vou querer comprar o grande. Aliás, tem tantos anos, gente, que eu não compro batom. Porque antigamente, antes de eu conhecer o YouTube, era só Dior, Chanel, Vancombe. Porque eu não entendia nada. Eu fui aprender, mexer com esse negócio de maquiagem aqui. Então, eu achava que aquilo ali é que era bom. As marcas mais baratinhas, eu achava que era pra adolescente e tal. É nada. Eu compro um monte de coisa que eu gosto. Na Essence. Que é, tipo, preço mais barato do que banana. Eu vou parar com esse vídeo por aqui. Então, eu vou tomar um cafezinho. Vocês já meteram o dedo no joinha? Eu vou tomar outro cafezinho em casa. Porque, por mais que eu tomo café na rua, o meu café de casa é o que eu mais gosto. Bora fazer. Um monte de gente pergunta por que eu bato a cápula. Pra descolar o café, tá, gente? Porque ele fica muito, é como é que fala? Compactado dentro da cápsula. Às vezes, não dá certo. Aí, você dá uma batida e ele descompacta. Canelinha, né? Perder as gorduras ruins. Ficar só com as gorduras boas. A canela queima as gorduras ruins do nosso corpo. Eu ganhei um peso bom, então tem que mandar ruim pra casa do cachaprego. Agora é que saiu um solzinho lá fora. Até então, tava um dia parcialmente nublado, sem sol. Mas bem gostosinho, com a temperatura quente. Eu cheguei a transpirar e suar lá na rua, viu? Mas sem sol. Hum! Eu vou aproveitar que a Luana não tá em casa. Ela foi pra levar a mel pra visitar o pino. Vou ver se eu consigo passar mais umas roupinhas. Eu preciso guardar as que eu já passei. A lavanderia tá cheia de roupa pra lavar. Porque eu troquei roupa de cama e aí enche. Hoje é domingo, mas como a gente tá em casa... Eu, se eu tiver em casa, não tem dia certo, não. Pra fazer minhas coisas, não. Eu já fiz bastante coisa hoje. Eu já arrumei a sala. Eu já arrumei... Dei uma arrumada na casa. Já guardei roupa do Pedro. Já vou colocar roupa do Pedro pra lavar. Porque como ele tem pouca roupa, tem que tá de olho pra ele não ficar pelado. Não, mas eu chamei pra sair pra comprar roupa e ele não quer. Hum! Vou ficar com esse vídeo aqui então, tá bom? Eu vou ver quantos minutos vai dar esse vídeo aqui. E dependendo de como for, eu junto ele com um vídeo que eu fiz só mostrando a cidade. Coloco uma musiquinha. Pra ficar um vídeo bem longo. A cara do nosso domingo aqui no canal. Desde o começo do canal. Porque o vídeo mais curto que tinha era de 25, 35, 45 minutos, tá bom? Um beijo da Cacau. Mete o dedo no joinha. Vocês que gostam de estar aqui comigo. Vocês estão arrasando no joinha. Eu adoro. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Vou tomar meu cafezinho aqui lá fora agora com o marido. Fui. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.